HLBit Solta putaria porra DJ HLBit caralho Mudra já upo o mundo porra Só pra aliviar o estresse Ela gosta que botan Só pra aliviar o estresse Ela gosta que botan Só pode via o estresse, ela gosta que botan Votan, 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 votan Os amigos de grau que competem de treta Tira do coach levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então eu joga pistole, eu tô jogando bem alto Joga, 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 joga DJ H&B, caralho Um brazal com o mundo, porra Canal FUNK, que porra, o trem, e pinta